Comida verde! Sabão! Chocolate! Tem gosto de maçã! Poli é comestível! É muito gostoso! É um pouquinho azedo! Terra é comestível! Biscoito de chocolate! Cactus! E suor de! Esparguete! Flore de cacto! Estou ansiosa! É um pão! Uma delícia! Sorvete de goma! Pedra, papel, tesoura! Bosque! Pedra! Tesoura! Delícia! Sabor de manzã! É muito azedo! Olha! Para com isso! Bebida de banheira! Bebida de banheira! Tem bolhas! Uó! Cheiro de sabão! Anel de balhas! Sabor a refrigerante! Seringa gigante! Parece congeleia! É como uma bebida! Agudão doce! Um, dois, três! Minha vez! Dois, três! Adeus! Ela derrete! Palma! Rochas de doce! Tão deliciosa! Muito gostoso! Demais! Pai! Pai!